oi gente estou aqui com o fabi gomes de volta para a alegria geral da nação todo mundo pede para gravar com você aí que foi um piquenique foi maravilhoso eu vivo revendo aquele mesmo é muito bom depois de piquenique em paris agora estamos aqui em belém em frente ao rio guamá no palafita que é um bar em belém ali tem é a ilha do cumbu como você lembra eu lembrei da cumbuca, fica pra sempre na minha cabeça a gente está aqui pra fazer o tour dia de botê lançamento do livro parte 3 que passou por natal São Luís Belém agora e depois Manaus e a gente aproveitou essa oportunidade para fazer um vídeo sobre maquiagem no calor óbvio como não e aqui é jornalismo verdade então a gente está no calor de verdade no sol coisa que a gente não recomenda para ninguém se maquiar embaixo do sol acabei de destruir um brinco de vez e aí hoje o tema é pele né pele e a vitória me fez fazer o que vir aqui sem pele nenhuma é mentira tá eu não fiz eu falei eu vou já semi pronto e vou terminar a pele lá ela falou eu vou sem nada eu falei tá bom então a gente está aqui com vários papéis esse papelzinho é ótimo né esse guardanapo de bar é um bloco de filme na falta do bloco de filme o guardanapo de boteca é maravilhoso que ele tira o excesso de óleo também de óleo e o suor né gente óleo e suor são coisas diferentes é bom lembrar eu vou começar a me hidratar enquanto a gente conversa vai é você tem que ir fazendo eu vou falar então quanto a Fabi está fazendo eu vou falar o que eu já fiz e vou sacar aqui minhas próximas dicas Vicky sabe o que eu estou fazendo só eu gosto sempre de começar hidratando né com a pele limpa eu estou hidratando o olho com o Vibranciai porque tem como vocês podem ver olheiras monstruosas acho que eu nunca tinha me mostrado assim viu assim pelada sério eu faço toda semana bom mas você tem quantos anos mesmo eu dispensei o outro hidratante que o Vibranciai já vai hidratar e minimizar a imperfeição e dá uma amenizada também na excesso de olheira de cor de cor e aí eu não vou por mais hidratante porque como a gente está nessas condições aqui peculiares um pouco já resolve um pouco já resolve menos é mais acho que vale sempre dizer foi uma das coisas que a gente mais pensou né a gente começou a falar o negócio do suor verso oleosidade que eu acho que é bem importante porque assim quando você está suando se você passa pó faz uma pasta não fica legal então você tem que enxugar antes aí você pode usar um blote para tirar o maravilhoso eu amo essa família de produtos essa coisa mais maravilhosa que a marca que já fez de skin care isso veio da ásia era um franchise que a gente vendia na ásia e as asiáticas são obcecados pela pele né eu acredito em tudo que elas falam de pele tudo isso aqui é maravilhoso como eu tenho melasma ele já vai ajudar a manter controlado tem protetor solar 30 você quer fixos do fim não não gosta de que eu estou precisando não você é refrescante a pessoa fala e espirra ao mesmo tempo gente é olha isso aqui é amor né o produto vida nossa olha só porque dá uma alegria uma coisa não sente alegria de viver muita já hidrata a pele fresca a estúdio waterway é só foi experimentar agora inclusive me pediu muito pra falar eu tava meu deus preciso experimentar né e eu experimentei ela eu usei ela o no dia que a gente veio de madrugada e não natal pressão louco não era de madrugada mas era cedo e aí eu passei só pra experimentar assim pela primeira vez e aí gostei muito do efeito mas hoje eu usei ela de verdade assim e ela é muito leve ela deixa a pele bonita com cara de pele que eu gosto nas bases sabe que não fica parecendo maquiagem e eu usei ela com o prolongue é que acho que é um combo muito bom para ser curados ou não não é que também dá né a fabi gosta de fazer as misturas químicas passei a base como base e aí eu fiz a correção de olheira e correções mais pontuais com o prolongue que eu acho que assim você consegue uma pele leve ao mesmo tempo uma boa correção sem ter que tapar a cara inteira sabe exatamente ó bom meu e se aparecer a fabi tá com uma espinha né por um furo não é uma espinha ela prefere chamar e eu apareceu uma aqui pra mim também apareceu é ai por que que só consegue se espelhadas é malditas miseráveis aproveitando o gancho que está falando eu tô passando a prolongue isso que você falou de pouco produto eu concentro porque é um pouquinho pois na aqui na dor se da mão um pouquinho de nada não gosto de cobrir tipo igual carpete né de ponta a ponta eu não precisa então eu comecei pelo centro do rosto aplicação e eu vou arrastando para as laterais e ó uma quantidade não dá nem pra ver é um pouquinho de nada e se corrige mais aqui aqui fica mais livre não pode ter divisão aqui ficar com aquela capa aquela máscara fica horrível é tem que espalhar bem eu tô usando o pincel 188 é eu passei com o dedo eu gosto de passar com o atleta como se fosse um tratante mesmo a falando de pele duas coisas que são de três dicas que eu gosto mas eu não tenho pra demonstrar primer aí eu perguntei pra ate ate tem ddb que tem a pele super olhosa eu perguntei qual primer ela usa quando está muito calor aí ela falou que ela usa esse que é o que é o que é o primeirado tradicional é o prime prime default então o primer é bom que dá uma segurada também a maquiagem no lugar e bb cream é bom porque já tem protetor já tem um pouco de cor é é um produto de uma vez só seja resolve bom ao até hoje também tem protetor que é ótimo mas eu passei um pouco de protetor também por baixo esse biuribal me que se mostrou é maravilhoso por exemplo para quem tem a pele já sem grandes necessidades de correção pele ok só para uniformizar um pouco a cor ea textura ele é maravilhoso e eu gosto de falar que você não precisa nem colocar dependendo da situação do dia a dia assim você não precisa nem colocar base já vai funcionar porque ele é realmente atualizado pensando nele como como base e acho que uma das grandes dicas do calor é trabalhar com quantidades homeopáticas de produto e intervenções pontuais assim melhor coisa é não fazer de cabo a rabo é porque quanto menos coisa você passa menos tem pra derreter entendeu vale a pena você perder um pouco de tempo apesar de ser um pouco mais chato cuidando da pele para ter é mas isso eu vou falar dos coisas pra fazer depois não ficaram e eu tô tudo que eu tô usando aqui é prolonga ou seja de longa duração porque eu não sei mesmo se eu suar eu vou suar suor não vou suar base porque essa essa máscara que eu tô fazendo essa máscara não vai fixar na minha pele não vou escorrer produto e nem vai craquelar porque eu hidratei a pele isso é super importante lembra que eu tenho que falar porque eu tô usando dois coletivos porque eu tenho muito olheira então eu passo um primeiro para neutralizar que é uma um nw que mais avermelhado e depois eu volto na cor da pele com o nc que é o nc 35 você usa a coisa do da cor que neutraliza da que neutraliza o nw 35 tanto é que eu ponho só onde precisa porque senão ele vai ficar mais avermelhado da diferença de cor e depois eu faço passagem de cor com o nc bom o que eu acho do colo acho seguinte passa pó na zona t e deixa não mate o seu gol num macho ano eu vou fazer a hashtag gente porque assim é maravilhoso já ter um gol espontâneo entendeu calor dúvida é a pele é não adianta tá uma questão de expectativa eu acho que a gente vai ver se realidade é porque você está aqui no calor você não vai ter a pele seca 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 igual se tiver e eu posso falar outra coisa muito importante as pessoas reclamam da pele oleosa mas a pele oleosa envelhece muito melhor que a pele seca não não cria ruga ela preserva quem tem pele seca reclama também porque é muito mais difícil quem mora em um lugar que é muito frio muito seco a pele sofre muito então tudo bem mais difícil de controlar mas então faça o pó na zona eu gosto de usar um pincel bem pequeno que eu vou pegar aqui eu gosto de passar um pincel bem pequeno não trazer a maquiagem para o sol também é importante também gente que a maquiagem no sol é o leite blush coitado suane também e aí você passa só um pouco assim na zona t e fica o resto do rosto deixa o resto brilhar o blush eu passei já passei blanche em pó mas eu também trouxe um nunca passo blanche olha sério que fofa que eu fiquei blanche cremoso eu gosto de fazer sanduíba cremoso embaixo depois blanche em pó vou passar o meu shell que já virou um iluminador líquido e não mais cremoso e assim eu acho que você pode falar nossa um pouco ousado passar um iluminador cremoso no calor contrário mas eu gosto dessa textura cremosa e aí se você quiser também pode fazer o sanduíche no iluminador passar um iluminador cremoso e por cima um em pó para segurar e fixar quando você está com a pele mais bronzeada naturalmente tipo um bronze da já um ar de saúde deixa a pele mais bonita e precisa também menos maquiagem eu acho que é muito branca tipo eu qualquer coisinha aparece grita a olheira grita uma espinha grita muito então se você tem a pele mais morena ou mais bronzeada isso já dá um uma suavizada então eu gosto às vezes de não passar nem base mas eu passo bronzer sim porque tua pele é boa né eu passei um pouquinho de pó de de blot filme só aqui ó de onde eu é embaixo da olheira em cima da olheira desculpa ao redor do nariz um pouquinho na testa é eu não tenho a pretensão de ficar opaca não acontecerá não acontecerá a ela é a diversidade de não vai assim o globo ele é bom é jovem é press em pensar não matem o globo a moral esse batom ficou muito lindo apesar do vídeo ser de pele qualquer a é um mineralize dreamness dreamness amei é bonitinho eu gosto também uma coisa a gente falou batom é de pele mas quando faz uma pele bonita eu gosto de fazer sabe quando o foco a informação é ali uma pele bonita um batom nada só um toquezinho e pronto sabe o que vou fazer daqui a pouco a gente já sabe um pouco de máscara acho que tá faltando e é isso não existe aí eu quero fazer assim um delineador de nada que eu queria também fazer o look pele muito importante eu acho bem legal ter na bolsa se você vai passar o dia inteiro num calor barra sol barra é isso aí protetor é compacto com cor porque assim a gente falou a gente não falou a gente tem pressão que a falou várias vezes porque não só no bate papo mas também as entrevistas todo mundo pergunta então já eu me sinto uma vitrola arriscada mas é importante falar para o vídeo que evita acho que a gente começou a falar esse vídeo foi bem freestyle né pois o negócio que a gente está falando de enxugar o suor tirar o excesso de oleosidade com o blog e aí retocar o pó porque se você tentar retocar resolver o suado e o oleoso com o pó então assim quando e evitar ao máximo ficar pondo mil camadas de pobre e só vai pesar a pele agora se você tem melasma eu acho bom ter um protetor compacto com cor vem pra você retocar aonde e por exemplo eu tenho aqui o salvador dali né tem onde sua aí sua ter tira então você tá tirando aquele protetor que você passou então é bom você tem um pra retocar porque tirar tudo toda a maquiagem reaplicar o protetor fazer a maquiagem de novo conceitualmente é a idéia certa mas falando na realidade é muito difícil você tem que ter tempo tem que carregar todos os produtos tipo difícil então eu gosto dessas alternativas como por exemplo poder usar um né dar uma retocada com um pó que já tem a proteção e isso você falou meu é tipo de retocar o protetor solar tem um compacto por perto ou enfim nos lugares onde você fica tirando excesso de sódio super importante não você vai ficar enfatizando a a questão do melasma ali porque se tirou a proteção é bater o sol e acabou e melasma é nossa coisa que feita por ela da pelo capeta acho que é isso né se deixar a gente vai ficar aqui pra sempre mas ainda temos a parte de olhos para acontecer em manaus então eu tô indo envolvida é bom que vai terminar com você passando rímel e vai voltar você passando rímel só que em outro em outro um cenário a podcast do bruxo